Vamos se apaixonar, vamos se apaixonar com a gente Como digo meu coração, que você não volta mais não Como eu posso me convencer, que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim, no dia seguinte do fim Vim no seu lugar um mato, que vai tomar conta de mim E quem é que vai me abraçar, me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entenda que eu não vou prosseguir, por isso você pode partir Só que eu também vou, eu vou com você Mas se você me deixar, o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar Não chorar Quando a saudade bater E nunca mais vou amar, não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar, não quero som nem no ar Pode levar a minha razão de viver Por que de tudo que eu quis, eu me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você E lembra dessas nossas paixões E pensa quantas noites virão Muitas são vazias sem mim E tudo vai virar solidão Se eu sobreviver dessa dor E triste de perder seu calor No dia seguinte No dia seguinte do fim E nunca mais eu morro De amor Mas se você me deixar, o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar, não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar, não quero som nem no ar Pode levar a minha razão de viver Por que de tudo que eu quis, eu me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Isso é minha dança, falou de amor Vem comigo, vem comigo E quem é que vai me abraçar? Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entenda que eu não vou prosseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou Eu vou com você Mas se você me deixar, o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar, não quero me machucar Vai dar amor ao coração que não tem Mas se você me deixar, não quero som nem no ar Pode levar a minha razão de viver Por que de tudo que eu quis, eu me entregava feliz Era o momento de amar com você 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 Amém